salve salve rapaziada chegamos aqui no canal estamos aqui prestes a começar a corrida da mx3 é você quer uma do fernandão tá aqui do lado como eu concentradão biuzinho tá ali só fazendo a malemolência ali jojo tá aqui concentrado juzão né ju sempre aqui cuspear ó bichão tá galã aqui o jojo então vamos ver o chuma e aí parte que é o restante piloto da categoria mx3 marcou firmão dele tá todo mundo aqui ó as motos todas aqui todo mundo de boa os outros pilotos de equipe a galera aquecendo grande tá bordinha e tá borda só eu não piloto vamos que vamos a moto Roosevelt a moto do mano é rapaziada hoje eu acho que pode ver se lá então aqui tá galera mais dos primeiros o Roosevelt tá aqui né Roosevelt boa sorte boa corrida boa sorte vamos que vamos todo mundo aqui ó 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 então não é obrigada da volta de apresentação rapaziada da quem quer provavelmente muita gente não vai querer dar aquela volta de apresentação que vai acabar com a moto vai acabar com tudo tá bom é aqui o resto na galera dos últimos tempos na modú Kia сделать passe Piet rapaziada vamos que encontramos já já tem o x3 e nova tetra e para mais um detalhe é obrigatório uso do protetor de pião que no dos barra é um lixo grudo é muito barro então teve uma galera que não tava usando foi obrigado é colocar ninguém econômico driven nova mas fazer o que Procedimento de segurança Já era Então a galera está tendo que montar o protetor aqui O Fernandão também está montando, né Marcelo? E vamos que vamos Pau na mula Rapaziada, já vai começar a chamar um a um aqui no peito Primeiro ele, lógico Roosevelt e Assunção Pau na mula Pau na mula Pau na mula O que é isso? O que é isso? Cazinha quente Já estou me escolhendo aqui Mano, está muito difícil de andar Só que ainda estou de boca A concentração do mano O cara não para Toda a galera aqui, todo mundo vendo Por aqui Todo mundo aqui para assistir a largada MX3 Então já mandou ligar os motores ali Galera ali está alouquiçada O Paquito que é o diretor de prova do CBM Já chegou Bandeirinha verde Todos os pilotos ligando os motores Vai subir a placa de 15 ali Quer ver? Placa de 15 Toda a galera concentrada para caramba Pista está pesada, rapaziada Está feio Mas vai rolar, vai rolar de boa Vocês vão ver Estilzão da 13, o bagulho é louco Representa demais Olha lá, a placa de 5 Vai começar Vai começar E... Largou Bando no Rally Shop Bando no Rally Shop Bando no Rally Shop Rapaziada Nossa, galera Isso é louco Tia moto russo Começou a fumar ali Cortando o giro O bagulho é louco Vem ele aqui puxando a fila Vamos ver quem que vem Quem que vem Aí, MX3 991, bora Argou Fica atrás Jogão em terceiro Bora, Jogão Terceiro Está bordo em quarto 122 em quinto Christian Kel 243 em sexto Ele que saiu de último em sete Fernandão Oitavo Olha Saiu, viu? Fernandão Mil Humano Rapaz, essa MX3 vai ser loucura Louquiçado Olha isso Olha Rapaziada Caiu aqui o irmão do Marcos Está foda, galera Está parecendo trilhão isso aqui Olha Banana lama, mano Aí vem ele O terceiro colocado Jogão Carcaça Está bordo em quarto Olha lá O Jogão Segue o 22 Olha lá Vamos ver o Jogão passando por aqui Rapaziada Olha 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 que pega Rapaziada Vai o Bill Fernandão atrás Vamos Vamos dar Ali Ferveu a moto Levou um tombo Viu passando aqui O mano ficou O irmão do Marcoff ali Rapaziada Isso aqui tá difícil Olha isso aqui como é que tá rapaziada Tá complicado Ó Parecendo banana lama O bagulho tá louco Foi, pegou e mandou como duplinho Não subiu, vai descer Vamos ali galera Vamos comigo, vamos junto Tamo junto É rapaziada Galera tá muito cansada gente De andar num terreno assim Deus o livre É pagar por todos os pecados da vida Mas vamos que vamos Isso aí ele rapaziada Joe, Joe Quarto colocado Ou tá em quarto ou tá em terceiro Rapaziada tá muito difícil Olha isso mano É, voa barro pra tudo que é lado Isso aqui tá horrível Marcoff passa pela bandeirada Ele em primeiro mano Então fica assim Marcoff ganhou Joe, Joe tá na metade da pista Milzinho tá ali Galera Chega já dando like Se inscrevendo no canal E vamos que vamos É nóis